São seis horas. Um ponteiro aponta para o céu e o outro para a terra. Isso nos indica que embora presos na terra, nosso destino é o céu. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Isa escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Se fôssemos estudar a química do amor, deveríamos chegar a conhecer os ingredientes que o constituem, os elementos que o formam, porque existe uma química sobrenatural, que transforma as coisas da terra e as converte em realidades do céu. Em Maria Santíssima, o elemento principal e predominante que constituiu o seu amor foi a presença de Deus ativa nela, de modo que até o amor que tem pelos homens não é senão uma projeção e extensão de seu amor a Deus. Se amamos nossos próximos somente pelo que são, por sua dignidade de pessoas humanas, então nosso amor, por mais digno que seja, não passa de um amor antropológico, ao passo que, se amamos os homens por amor a Deus, Neste caso, teologizamos nosso amor e o elevamos de algo meramente humano para algo certamente divino. Mãe amada, roga por nós, teus filhos, para que nos amemos uns aos outros por amor de Deus. Oremos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura, esperança nossa, salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vouvei, e depois deste desterro, nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sempre fazemos, no final desta nossa conversa com Maria, deixamos para você sugestões de vida, para que você seja mais feliz e também faça o outro feliz. Não esteja ansioso e preocupado para não atrair moléstias para seu corpo. A ansiedade é um fator bioquímico que influencia as secreções glandulares, produzindo demasiada adrenalina, que estimula em exagero o sistema nervoso. Daí a enfermidade é um passo. O nervosismo prejudica fundamentalmente a saúde. Portanto, não seja ansioso. Faça constantemente afirmações positivas de saúde e mantenha-se calmo e sereno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estes são os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham nesta nossa conversa com Maria. Deixe nos comentários deste vídeo sua cidade e seu estado para que nos vídeos futuros possamos estar lhe dando este abraço virtual. Fiquem todos com Deus e que Nossa Mãe Santíssima continue intercedendo por cada um de nós. Salve Maria! Salve Maria! Amém. Amém.